O Bloco de Luta pelo Transporte Público realizou ontem à noite a primeira manifestação de 2014. A mobilização fez uma crítica ao possível aumento da passagem nos coletivos da capital e aos investimentos públicos na Copa do Mundo. No final do protesto, mais uma vez, uma minoria protagonizou depredações no centro. Na frente da Prefeitura, o grupo que no ano passado fez vários protestos de rua em Porto Alegre chega para a concentração, traz amigos, faixas, cartazes, instrumentos. Estou lutando pelo que eu quero, para baixar a passagem e melhorar a vida da gente, porque não está fácil. É difícil muito estudar em uma escola pública e entrar em uma faculdade e não lança assim. E outros estudantes estão perdendo muito direito. Tem que ir para a rua mesmo para testar. É a única maneira do governo nos ouvir. Os direitos ao passe livre. A gente está questionando também muito o investimento que está se fazendo para um evento esportivo, num país que não investe nem no esporte. Sendo que tem tantas outras demandas que a gente podia atender, que a gente tem que ir. Afinal, a gente tem uma carga tributária imensa e a gente tem um retorno que não é o retorno da demanda pública. Na sua página, no Facebook, o Bloco avisa que é formado por diversas organizações sociais. E nesta primeira manifestação de 2014, novamente é contra o possível reajuste da tarifa de ônibus e a realização da Copa do Mundo por aqui. As remoções que estão acontecendo de maneira forçada, prejudicando a população de Porto Alegre, de diversas comunidades, para favorecer a especulação imobiliária, é a criminalização dos movimentos sociais, que agora várias leis estão sendo instituídas para impedir o nosso direito de manifestação e de organização. E é o dinheiro público que está indo para construir estádio e que não está indo para a saúde e para a educação do nosso povo. A caminhada começa. O objetivo é percorrer as ruas do centro, quando ainda há filas com usuários do transporte público. Na Avenida Júlio de Castilhos, teve gente que subiu o arco da estação da Transurbe. No viaduto da Conceição, nova parada para ecoar o protesto. Enquanto a grande maioria fazia manifestação de forma pacífica, pessoas mascaradas voltaram a puxar paredes. Depredaram contêineres de lixo e bancas de revista. Quebraram vidraças. Comerciantes correram para fechar as portas. Na Cidade Baixa, ainda acompanhado de longe pela Brigada Militar, o grupo se dispersou. O comandante do policiamento da capital, o coronel João Diniz Godói, disse que a Brigada Militar evitou o confronto para proteger inocentes que participavam da manifestação. Já o trabalho da inteligência com agentes, acompanhando o movimento, fotografou e identificou os responsáveis. Foram recolhidas provas materiais, como facas, martelos, pedras e sprays. Seis adolescentes foram apreendidos e encaminhados para o DECA e três pessoas foram presas. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Nós voltamos na segunda-feira, ao meio de 30. Até lá. Tchau. 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 Tchau.